Livrêntame, aqui estou, e não me jovem com o teu poder. E não me jovem com o teu poder, e não me jovem com o teu poder. E não me jovem com o teu poder, e não me jovem com o teu poder. Vem e alivêntame, aqui estou, e não me jovem com o teu poder. E não me jovem com o teu poder. E não me jovem com o teu poder. Vem e alivêntame, aqui estou, e não me jovem com o teu poder. E não me jovem com o teu poder. E não me jovem com o teu poder. Vem e alivêntame, aqui estou, e não me jovem com o teu poder. E não me jovem com o teu poder. Vem e alivêntame. Vem e alivêntame. Vem e alivêntame. E não me jovem com o teu poder. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto